Brasileiro, já está tudo pronto aí? Opa, boa tarde. Boa tarde. E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou brasileiro. Eu sou engenheiro aqui na Deco. E hoje eu vou mostrar para vocês uma feature que eu tenho trabalhado nas últimas semanas, que é o Deco Records. E o que é o Deco Records? O Deco Records é um banco de dados SQLite que a gente oferece. Ele é instalável no seu site. E ele está pronto para produção e você colocar dados, ler dados. Além do banco, a gente também oferece uma forma de você visualizar os dados do seu banco de dados no nosso admin e gerenciar o seu banco de dados. E aí eu vou fazer uma mini demo aqui com vocês de como é que faz para instalar, como é que faz para gerenciar o banco de dados, desenvolver nele, tanto em produção quanto local. Eu quero que, se puder, vocês me confirmem se estão vendo a minha tela do Discord. Yes! Boa. Então, deixa eu só preparar aqui. Pronto. Beleza. Então, pessoal, eu estou aqui no site Deco. Ele foi recém-criado. E eu estou aqui no meu ambiente de staging. Eu já deixei algumas coisas preparadas. Como vocês podem ver, tem o localhost. Não tem nada nele. Tem só os dois commits padrões, que é o initial commit e o let's get started. E é isso. Como vocês podem ver, aqui na sidebar tem o novo space do Records, que é o Deco Records. E eu posso vir aqui, clicar para fazer o setup. E aí, nesse processo, ele está instalando a app do Deco Records. Ele está aplausos no banco de dados para você, configurando a app, enfim, criando uns arquivos que vai te ajudar. E aqui, como vocês podem ver, ele não só instalou a app aqui. Isso aqui é o JSON da app, da configuração. Acho que eu vou precisar... Ah, não. Foi certo. Aqui tem as configurações da app. Ele também criou uns arquivos auxiliares que vai te ajudar a gerenciar o teu banco de dados. Por exemplo, ele cria esse arquivo aqui na pasta DB e que tem esse esquema com snippet. Ele também já deixa um arquivo do Drizzle config, que é o ORM. Já meio que configurado para você. Você não precisa nem mexer nele. Ele já aponta para o DB esquema. Ele já cria a pasta das automações para você. E aqui também tem um arquivo do Records. instalado também. Beleza? Então, eu vou botar aqui mensagem de pão lead, set up for records. E vou publicar para ele poder instalar a minha app e eu conseguir já acessar meu banco de dados de produção. E aí, nos próximos passos, ele foi rapidinho aqui, eu vou mostrar para vocês já o banco provisionado. Ele não tem tabelas, a priori. Ele não tem tabelas. Esperar aqui ele carregar. De novo, está fazendo o publish. Enquanto isso, eu já tenho o meu repositório aqui e eu vou dar um git pull aqui no meu projeto, porque como eu fiz um commit, eu quero pegar os arquivos lá e bom, acho que não foi, hein? Ele me trouxe um arquivo brasileiro. Oi? Rola, dá um zoom aí. É só um zoom. Aqui já está dando grana aqui para mim. Me disse se estiver bom. Está bom assim? Sim. Sim. Boa. Então, vamos lá. A primeira parte, depois do banco criado, é eu realizar a geração dos meus, das minhas tabelas. Deixa eu ver se o admin voltou aqui. Pronto. Como vocês podem ver, eu estou com o meu banco, eu não tenho nada nele, e aí o que eu vou fazer é começar a criar as tabelas aqui. E aí, isso se faz através do esquema que a gente define. Como o exemplo que eu vou fazer para vocês é uma todo list, eu vou botar aqui todos, eu não quero esse nome, esse ID, eu quero ter um nome que ele não é novo, eu não quero e-mail, eu quero uma description, e eu quero um created que é um tg created e esses dois campos aqui, eles podem ser inusos. Para quem tiver interesse de utilizar, tem outros tipos, blob, reel, etc. Para o meu exemplo aqui, não vou precisar. E aí, voltando aqui no JSON, eu tenho duas dependências adicionadas no setup e eu também tenho quatro tasks, que isso acontece quando você realiza o setup do Deco Records lá no admin da Deco. A primeira coisa que eu vou fazer é instalar as dependências, then o filter, then o task, set up steps. Ele vai instalar aqui as dependências, enquanto instala, e se esse processo demora um pouquinho para instalar as dependências, foi até rápido. Agora, já que eu tenho um esquema definido, toda vez que eu alterar meu esquema, eu venho aqui no meu código e rodo um denotest dbgenerate. E o que aqui ele vai fazer? O Drizzle, que é o RM, ele vai gerar um arquivo de SQL e ele vai guardar esses arquivos de SQL e vai atualizar o banco para ele ter meio que um estado dos scripts de SQL que geram o esquema do banco. Se eu der um cat drizzle drizzle 000 aqui, é um create table. Então, ele criou meu arquivo de esquema, só que ele me avisou aqui, que eu não setei meu token e eu preciso das credenciais do meu banco para poder interagir com o banco. Ele está mandando eu vir aqui no spaces de settings. Eu estou vindo aqui no spaces de settings, cliquei aqui em generate, copiei, vim aqui no meu vim, no meu entry, opa, não quero isso daqui, vou salvar e agora eu vou rodar um deno future db migrate, que é para ele aplicar esse arquivo de script SQL. E aí, ele aplicou, se eu vier aqui no meu records, está aqui a tabela de migrations, dizendo que aplicou essa migration, tem minha tabela de tudo. E aí, agora, eu vou começar a interagir para botar dado e ler dado nesse banco de dados. Eu vou trocar aqui para o local host, porque eu vou desenvolver local, já vou compartilhar, dividir aqui na metade, deco braço tal, pronto. E aí, eu estou rodando aqui no local host, eu preciso também botar a minha variável de ambiente, deco em local host. Vou botar meu site aqui para rodar, e agora eu vou criar meu arquivo, minha site vai dar tudo list. Eu vou criar aqui todos.sx Eu vou pegar um snippet aqui, só para não tomar muito tempo, que o arquivo é um pouco grande, o componente. Então, eu vou copiar o snippet mais rápido, eu vou explicar aqui para vocês. Eu tenho aqui meu componente de todo, que tem um form, que está com a action do método post, aqui tem meus dois fields do form, um com o nome name, que é para eu salvar o nome da todo, e o outro que é o description, que é a description do todo. como vocês podem perceber, não tem o created at, eu vou fazer o created at no back-end mesmo, sem ser no front. Aqui tem um botão de submit, e aqui tem as listinhas das todos. todos, por algum motivo, vou fechar meu SP aqui, que eu dei que eu ordeno, todos, vou dar um deno para script aqui novamente, beleza, eu vou colocar meu componente aqui na home, e eu bom, beleza, aqui ele já está dizendo que eu estou usando meu DB local, eu vou querer utilizar meu DB de produção só para facilitar aqui, a demo, e eu vou botar variable de ambiente aqui, vou pausar meu processo, rodar novamente, bom, beleza, agora eu vou abrir minha página aqui, vou vir na minha home, vou tirar isso daqui, que eu não quero mais, agora eu quero minha section de footer, de todos, que não tem propria alguma, eu vou botar ela aqui, como vocês podem ver, já tem um corpo aqui, e agora eu vou fazer a parte de ler o dado do banco de dados, então eu posso vir aqui, fazer um export, default assim, function load, opa, não, 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 eu não tenho props, eu, eu quero, eu vou precisar do request para receber o form data e eu quero o context, e aqui eu vou importar o app context da minha, eu não sei se vocês estão conseguindo ler aqui, mas é da minha app do records, que agora os arquivos das apps são instalados, ficam no próprio site, eu posso ver aqui, apps, deco, e está aqui, records, e aqui eu vou pegar o drizzle, que é o client, que vai me permitir conectar com o banco, é o ORM, e eu posso fazer um vote, records, loaders, drizzle, e aí eu peguei o drizzle, eu quero pegar, fazer uma query no drizzle, do meu todos, data, aqui, vou fazer um drizzle, select, e por algum motivo não está tipando, acho que eu tenho que dar um teno, test, e nem zero, e nem acontece, e não está pegando os outros tipos. Enquanto isso, eu vou, continuando aqui, eu quero pegar o name, e vem do todos, opa, todos, todos, e aqui ele já lê, o meu tipo, ou meus dados, e aqui eu posso retornar eles, todos, como todos os dados. Beleza, mas a gente não tem nada, eu vou só pegar um, escrever aqui o tipo, type, type, props, e vai lá, awaiting, type, the type, of, the model, próximo. Tá, isso daqui já é suficiente para, ele ler meus dados. eu vou rodar aqui, eu vou imputar, um, um valor aqui no records, para vocês verem, para vocês verem, como que já, lá no meu, no meu, no meu site, já vai aparecer, aqui está dando um erro, 502 no meu libysql. Mas, para dar continuidade, eu vou só mostrar para vocês, como que ficaria para, inserir, eu estou tendo problemas aqui, inserir os, os dados, através do form, e por exemplo, eu estou copiando aqui um snippet, quando eu faço o request, no método post aqui, do submit do form, eu recebo um hack.body, eu estou pegando o form data, eu estou criando, o created at aqui, passando, as entries, do objeto do form data, para esse new to do, e estou inserindo, aqui, o, no drizzle, um valor novo, e aí ele aparece na, enfim, quando ele recarrega a página, ele já recarrega, opa, aqui foi, deixa eu ver se é gravado, teste, com, unity, call, como vocês podem ver, ele salvou o dado, no banco de produção, e já carregou a página, e aí, como vocês podem ver, vai ser possível, e é possível, você também ler seus dados aqui, na UI do Deco Records, por algum motivo, ah, deixa eu voltar para o stage, talvez, lá apareça, vou botar aqui no stage, só para mostrar a vocês, que o dado que eu escrevi lá, está chegando no, no banco de produção, vou lançar, logo em breve, uma documentação, de como, tanto usar em produção, quanto usar em local, a gente também, tem um script, que faz, um dump do banco, aqui no, dentro do JSON, esse, esse, esse teste DB, por prod, ele, vai no banco, pega para você os dados, e, cria um SQLite local, e aí, você pode ficar desenvolvendo local, e, não se preocupar de, ter problemas com o banco, com os dados de produção, é isso pessoal, tirem as dúvidas, as dúvidas de vocês, e mandem aqui no chat, é, que eu vou respondendo, sim, Vitor, é um banco de produção, um SQLite, sim. Muito bom, valeu brasileiro. Valeu. Cass.